Música Salve, salve rapaziada, boa pra nós, estamos iniciando pra mais um videozão, mais um video pesado pra vocês, GTA S Abda Real Vamos de marcha rapaziada, sexta-feira, graças a Deus, aí, feriadão hein, sexta-feira santa E é isso, mano, já vi um pega ali ó, cadê? Olha lá, ixi, os cara tá dando logo pinote ali, papo reto Ixi, vamos de marcha, ih, eu ando na calçada, cabaço também Vamos lá rapaziada, feriadão naquele procedimento, naquele modelo, graças a Deus, mais um dia, mais uma sexta-feira Vamos lá rapaziada, pra fechar com chave de ouro essa sexta-feira, pai vai sacar logo a 07, mano Tô com um bagulho aqui, tá dentro do porta-luva ali, já vou instalar na moto Ainda não vendeu, tá ligado, a 07, tem um cara ali que tava de olho, porém ele só consegue ver semana que vem Então, ó, já falei pra ele, eu falei ó, é o seguinte, vou fazer um conteúdo com a moto, já deixei pré-avisado, né Aí ele, não, não, pode fazer, e também se der ruim, rapaziada, a gente arruma a moto, não tem problema nenhum E depois coloca pra vender novamente, demorou? Deixa as manutenção tudo certinha, tudo em dia, e é isso Agora eu tô partindo pra casa, eu vim comprar essa paradinha nova Vocês já viram no título, né mano, é o pré-corte, rapaziada Vou colocar o pré-corte na MT-07, aproveitar que ela tá com ponteira Parece que ela tá só o cano, né Então, aproveitar que ela tá nesse esquema aí Já vai colocar logo o pré-corte, e vamos dar um rasante, filho Sexta-feira braba, lembrando que final de semana tem conteúdo aqui no canal também, beleza? Então, ativa o sininho pra tá recebendo esse conteúdo aí, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante, deixa seu like, deixa seu comentário Rapaziada, comentário fixado, vou deixar aí pra vocês o meu jogo junto com o Kaique Z, tá ligado? Meu parceiro Kaique Z, a gente tem um jogo aí nas mídias, que é o Grau de Rua Ele atualizou ontem, na quinta-feira E é isso, vou deixar no comentário fixado aí, beleza? Então vamos de marcha, mano, vamos sacar nossa... Nossa não, né mano? Não é mais Vamos sacar a MT-07, que é da loja Que a gente anunciou lá na loja Vamos dar um rasante com a motinha Vamos pôr na chapa Eu ainda não coloquei os acessórios da moto, né? Que no caso eu tinha comprado o retrovisor E a rabeta da moto eu não comprei, tá lá em casa A moto tá guardada lá em casa, não tá aqui na loja Entendeu? Então eu deixei lá em casa E não vai colocar depois, mano Depois eu coloco E marcha, né? Então, será que a moto vai berrar hoje, meus parceiros? Será que ela vai cantar no pré-corte? Nunca andei numa moto assim não, hein, mano Tipo... De alta cilindrada com o pré-corte O som dele é minha 160 Minha 190 ali Montadinha No máximo, tá ligado? Nunca cheguei a colocar o pré-corte numa moto de mais alta cilindrada, não Daí vou colocar Vou configurar o pré-corte certinho Pra não dar erro, né? Na hora que a gente sacar a moto nas pistas Pra não dar nenhuma novidade E vai ser sucesso Rapaziada, passando pra lembrar também A todos vocês que nosso blog tá com mod lá, mano Todo dia tá tendo mod lá no blog, beleza? Então acessa a descrição aí que tá meu blog Blog, site Tá tudo, mano Tudo nativo lá, meus parceiros É só vocês clicarem lá e adquirirem as motinhas, né? Jogar com as motinhas Certo? Então vamos lá, rapaziada Vamos guardar esse Porsche aqui de manobras E vamos sacar M trecho Beleza? Daqui a pouco eu volto aí com vocês Vambora Família, a parada é o seguinte, mano A MT tá nas pistas, certo? Olha só Pra quem não tinha visto essa moto Eu gravei com ela na segunda-feira, se eu não me engano Mano, essa moto tá louca Louca demais Já coloquei aqui o pré-corte Já configurei E meus parceiros Bagulho tá ignorante, hein? Papo é Tá motinha já tá até quente também Então já vai, mano É sair daqui e já botar pra lenhar Nosso Porsche é de manobras Naquele modelo brasileiro Tinha uns dias que eu andava com ele Coloquei ele nas pistas E agora é sucesso, né, rapaziada? Vamos de marcha, então Vamos colocar essa moto nas mídias aí Vamos ativar ela E é isso Então já se inscreve no canal Deixa seu like Que ativa o sininho que é muito importante Ih, vambora, filho Vamos acionar tudão Vambora, rapaziada Ativando tudão de MT-07 Na quebrada, hein Já vamos pegar puxando já Pra outra quebrada também Fui sexta-feira na máxima Graças a Deus Só sucesso, manos Já vamos Botar pra lenhar Deixa eu só tirar um bagulho Que tá na tela aí pra vocês Vambora, rapaziada Ó Você é louco, molecote O bagulho tá gritando muito Ó Nossa senhora, rapaziada Tá muito ignorante Deixa eu parar aqui, ó Se liga, ó Nossa senhora, rapaziada Tá ignorante ou não tá? Já deixa nos comentários aí, filho Valeu a pena colocar o pré-corte na motinha? Tá pro reto Eu gostei dessa moto, mano Nossa, queria ter ficado com essa moto aqui, hein Rapaziada Mas logo, logo a gente lançar uma Lançar uma mais daorinha, certo? Mas esse MT-07 aqui não tem pra ninguém Ó Toma Era grau que vocês queriam Então é receba, filho Pode jantar sem... Nossa senhora, ó os homens Vambora Vixe, os cara tá vindo logo atrás, mano Sem pá, hein Vixe, já embiquei pra cá E aí já é sumindo o mapa Então, rapaziada Logo menos nós lançar uma, certo? Pra deixar nesse procedimento aqui, ó Só o cano mesmo Só o cano não, né Com ponteira Com pré-corte Com tudo Papo reto Que motinha louca, mano Aqui é bike demais, ó E aí, vamos no Rodoalas, rapaziada Vamos ativar ali no Rodoalas Vamos Vamos Você é louco, mano Papo reto Não dá nem pra ouvir minha voz direito, né Família Rapaz do céu Quase, hein Quase que eu bati Quase que eu bati duas vezes ali E os homens Deu uma fechada ali, nós Só não posso cair com essa moto Pelo amor de Deus, mano Vou até guardar esse pré-corte aqui, rapaziada Pra mim usar nos outros foguetão Usar nas outras motos Motos não, né Motos Motos Aqui, ó Caminho secreto, Fipo Rodoalas Acompanha A moto anda em tudo, Fipo Em todos os terrenos Isso aqui é a irmã da Tracer Ó No meio do mato, hein Ai, segura Quase Ó Cê é louco, Fipo Receba seu doce Aqui cê tá falando com os melhores do trecho MT-07 Essa daqui é Vivências, Fipo Papo reto Chegamos no Rodoalas Tô subindo a maciota, né Vambora Aí, meus parceiros Acionando tudo, hein Vambora Ó o quebrãozinho Será que sai um quebrãozinho? Olha, quase, hein Ainda tem uma na ondulação ali Cata na ondulação um pouquinho Vamos ver se nós conseguimos fazer uma curvinha aqui, ó Ó, na maciota, ó Vai acompanhando, vai acompanhando Sem deixar a moto cair, hein Vamos, rapaziada O famoso Suici Quase, hein Não tá saindo, não Vambora Você é louco, Fipo Ó Aqui não tem pra ninguém, meus parceiros Aqui não tem pra ninguém, Fipo 07 é chefe no conteúdo Toma Ah, molecote Queria mandar um famoso Aí, ó Saiu Toma É, saiu um pouquinho Mas Saiu um pouquinho Mas tá suave Ah, o joelho no banco sai Quando eu quero mandar um Um grauzão sem o freio Não dá muito bom, não Receba, rapaziada Família Vou gastar um tempo aqui agora Ó, toma Vou gastar um tempinho aqui no Rodo Aulas Depois eu volto com vocês, hein Vambora Vambora, meus parceiros Final de tarde Daquele jeitão Ó Feriadão, né, rapaziada Família Tive uma função na GoPro aí Legal, né Sei lá Parece que o chão fica mais realista, né Meus parceiros Mas agora mandando marcha, Fipo Aí Passei mó tempo aqui Já é papo de umas 5 horas da tarde Feriadão Não tem ninguém nas pistas, meus parceiros Feriadão, né Sexta-feira Galera Chega agora do trampo Alguns já descansam Tem uns que não foi trabalhar Mas essa parte aqui Tá meio devagar Vamos ver ali na quebrada Se dá pra acionar alguma coisa Mas olha o pôr do sol, rapaziada Coisa mais linda de Deus, né, mano Vambora, Fipo Vai rompendo tudo, ó Naquele modelo brasileiro, Fipo Mano, tá ligado Vambora Vamos só acelerando Vai chegando aqui no bairro Que nem eu falei pra vocês, ó Já vai dando mais um pouco de movimento, né Na rodovia Até que a rodovia tá parada Tá suave Os homens? É, não Eu sei que era os homens Aqui era os caras ali, hein Passei chutado Fui pela rocã Acho que era rocã ali Não sei não Não era gordinho Ó Assombrando tudão Meus parceiros Acordando todo mundo Ah, da hora Rapaziada Vou parar ali na minha casa, certo No apartamento ali E vou tá encerrando o vídeozão Meus parceiros Hoje só foi vivências de 07 Motinha boa demais, mano Gostei muito dessa moto Papo reto Logo menos nós lançamos um foguetinho desse Semana que vem Volto com vocês aí Com bastante novidades Demorou E é isso Vou parar a moto aqui Pra nós finalizar o vídeozão Vambora Família, finalizando Mais um vídeozão aqui com vocês, certo Acabei encostando aqui no meu primo, mano Assim que eu chego em casa Ele mandou mensagem Falou pra eu encostar aqui na casa dele Pra ver umas paradas aqui E é isso, rapaziada Vou tá encerrando o vídeozão por aqui Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, certo Comenta aí o que você achou do pré-corte Na MT-07 Deixa nos comentários aí O que você achou Demorou? E é isso, rapaziada Vou deixar o vídeozão por aqui Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço pra geral Muito obrigado Valeu, calor Fui Sou sistemático O tuqueiro fantasma te assombra Camiota preta Preta O tuqueiro fantasma te assombra Camiota preta Fui É isso, rapaziada É isso, rapaziada O choro negro Fui o sangu azul de rei Na favela eu me formei Mano, eu nunca imaginei Que essa história eu canetei No cante nós passa sem, se é povo e pergunta é quem Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem Ele é o príncipe do gueto, o moleque é bem